A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende os trabalhos por um minuto. Assinados por deputados da comissão. Requerimento de autoria do deputado Zela Viola, requerendo ser retirado de pauta o projeto de lei nº 3.618 de 2022, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, combinado com o artigo 32, inciso 3º do Regimento Interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, sergente. 22, 38. Não, não vai estar aqui. Não, não é esse não. É o seu ainda não. Não, esse aqui é outro. Tem um aqui primeiro e depois é o seu. Requerimento assinado pelo deputado Zela Viola, requerendo que seja apreciado em primeiro... Não, não. Então, está bom. Então, o requerimento assinado pelo deputado Sargento Rodrigues, solicitando que seja retirado de pauta o projeto de lei 2.238 de 2024, do governador do Estado. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Com a aprovação deste requerimento, os demais requerimentos estão prejudicados. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues, pela ordem. Presidente, eu fiz questão de falar com V. Exª antes e também aqui com o relator, o deputado Zela Viola. V. Exª sempre me surpreendendo positivamente pelo equilíbrio, pela sensatez e hoje também tivemos aqui uma atenção especial do relator, o deputado Zela Viola. É importante que a gente tenha esse tipo de compreensão e o próprio deputado Zela Viola entende que ele precisa de mais tempo para conversar com os pares, para conversar com consultoria, para conversar com o próprio governo, para retirar esse projeto de pauta. Eu quero aqui, presidente, deixar claro o seguinte. O PL 2238, que trata dessa famigerada reforma do Ipseng, ela atingirá mortalmente, mais uma vez, os combalidos bolsos dos servidores públicos civis do Estado de Minas Gerais. Nós não podemos admitir que a forma que o governo encaminhou aqui, mais uma vez, venha castigar aqueles que já não aguentam, e que não suportam mais conviver com tanta defasagem salarial, com uma perda inflacionária gigantesca, e que o governo não acompanha. Então, eu quero dizer o seguinte, esse requerimento para retirar de pauta, ele serve, inclusive, para a gente poder trabalhar melhor para redução de danos, porque o ideal é que esse projeto nunca viesse aqui para a pauta, ou, pelo menos, que viesse com aqueles pontos devidamente acordados com os servidores e seus respectivos sindicatos, o que não aconteceu até hoje. Não aconteceu até hoje. Então, quero aqui cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Arnaldo Silva, e cumprimentar aqui o relator, que teve uma postura muito firme hoje em realmente não permitir que esse projeto fosse votado nesse momento. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputada Beatriz Ferreira. Presidente, bom dia. Quero dar um bom dia aos sindicatos, mais de uma vez, presente. A gente tem nenhuma semana de folga, não é, gente? Vendo o pessoal do Sindhute, estou vendo o pessoal do Ipseng. Eu queria fazer um pedido, presidente, que o projeto não fosse novamente pautado durante essa semana. Nós tivemos até a última semana, estou falando do projeto do Ipseng, nós tivemos até a última semana, um período, os últimos 30 dias, que foram bastante tensos aqui na Assembleia. O governo não dialoga com os sindicatos e devolve para a Assembleia toda uma tensão, todo um desgaste. E acho que essa semana seria importante para que os próprios sindicatos buscassem um diálogo mais efetivo junto ao relator da matéria, que é o deputado Zela Viola. Então, eu queria fazer esse pedido para a gente, depois, a gente começa a ser surpreendido por agendamentos das outras comissões de mérito com o projeto na pauta, que nós pudéssemos não pautar esse projeto essa semana, dando aí condições para que os sindicatos pudessem conversar diretamente com o relator da matéria. Acho que não tem prejuízo, não tem pressa. Na hora, quando o governo decide votar, ele tem maioria nas comissões para isso. Mas por que não possibilitar uma relação de diálogo entre os sindicatos com o relator do projeto de lei sobre o IPSENG? Então, eu queria deixar esse pedido para que a gente não fosse atropelado ao longo dessa semana com novos agendamentos, para que esse projeto... A gente é surpreendido quando publica no site, no portal da Assembleia, novas reuniões com esse projeto na pauta. Eu queria fazer esse pedido. E eu queria fazer um alerta. Eu acompanhei a cobertura da imprensa hoje, no início da manhã, sobre o IPSENG, e eu queria deixar um alerta, pessoal. É um diálogo para o pessoal da imprensa. Projeto de lei sobre o IPSENG não é um projeto de lei sobre aumento de contribuição. Se a gente que tem essa função da informação reduzir o projeto a essa discussão, ela não está fidedigna ao conteúdo do projeto. O projeto tem mudanças estruturais que vão desde a questão do patrimônio do instituto a conselho de beneficiários. Nós não sabemos para onde vai o dinheiro que o governo pretende arrecadar a mais. A sobretaxa de pessoas idosas no momento em que há um conflito no país entre planos de saúde, que estão cancelando contratos ao seu bel prazer. Então, o projeto é mais complexo sobre isso e não é um projeto sobre aumento de contribuição. É um projeto que traz mudanças bem estruturais em relação ao IPSENG. Então, é importante que essa informação seja tratada na sua profundidade, porque o projeto é muito complexo e tem elementos que vão modificar o IPSENG sem nenhuma garantia de que essas modificações vão impactar positivamente na melhoria do atendimento. Até porque não há nem garantia de que o que se terá arrecadado a mais, se esse projeto fosse aprovado, se esse dinheiro vai ficar no instituto. Nem essa garantia nós temos. Então, não dá para vincular. É o projeto que é aumento de contribuição e vai melhorar o atendimento do IPSENG, porque não é isso o conteúdo do projeto. Então, são as minhas considerações e eu agradeço a oportunidade de o senhor ter me dado a palavra. Como quem acompanha as comissões sabe, eu não sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, nós somos representados pelos colegas Lucas Lasmar e Jean Freire. Então, a palavra a um não-membro efetivo é discricionário do presidente. Então, eu agradeço a gentileza de ter me dado a palavra. Obrigada. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Obrigado, presidente, pela oportunidade de fala. Agradeço a presença de todos aqui presentes, em defesa do IPSENG. Eu já realizei várias emendas ao projeto de lei 2.238, 2024, que vem trazendo alterações significativas na vida do servidor em relação ao IPSENG. O tempo todo que estou aqui na comissão da CCJ e também de saúde, estou em defesa para que a gente possa melhorar o serviço prestado pelo IPSENG aos servidores do Estado. é notório a dificuldade de acesso, principalmente aos servidores do Estado que estão no interior, onde tem que se deslocar mais de 70, 80 quilômetros para fazer autorizações de guias, de realização dos exames, sem falar das cirurgias, que demoram meses, e, às vezes, eles têm que ser obrigados a virem a Belo Horizonte para conseguir ter esse acesso após meses de luta para que isso aconteça, se torne realidade. Eu fiz emendas que a gente traz mais segurança no entendimento de como serão as contribuições que é desejado do governo em realizá-las. Nós temos algumas dúvidas sobre como vai ser a cobrança do CONGE, qual é o limite de cada servidor que vai distribuir, da forma como está escrita. Ela tem uma dupla interpretação, a nossa visão, de que cada um teria um teto de contribuição muito superior à que vocês contribuem. Então, nós vamos tentar aqui, vou pedir uma atenção ao relator, que é uma pessoa que escuta, que tem competência para ser esse relator desse projeto, mas a gente vai pedir para que a gente possa também fazer a nossa contribuição, principalmente por a gente ser membro da Comissão de Saúde, que defende a saúde pública do nosso Estado de Minas Gerais e nós temos oportunidade de fazer melhorias. Como a Beatriz Serqueira bem disse, nós temos que tentar diminuir o impacto dessas contribuições à vida do servidor. Semana passada, tentamos aprovar uma emenda de minha autoria, junto com os deputados do Bloco Democracia e Luta, para que nenhum servidor do Estado de Minas Gerais receba menos de um salário mínimo base no seu contra-cheque, para que a gente possa, pelo menos, tentar fazer a redução de danos na contribuição que a cada dia vem aumentando e trazendo esse ônus para os servidores. Nós sabemos que o PISENG é considerado um benefício, mas nós estamos vendo a dificuldade de acesso. Então, a gente pede realmente que a gente tenha tempo e que também eu acredito que a gente possa construir algo que seja bom para todos. Então, a gente precisa ter diálogo, estar aqui os sindicatos, os servidores, e coloco o meu gabinete à disposição. Obrigado, presidente. Chega à mesa mais dois ofícios, dois requerimentos assinados por membros da comissão. Requerimento solicitando a retirada de pauta da PEC nº 12, de 2023, nos termos do artigo 171, parágrafo 1º, concurso com o artigo 32, inciso 3º do Regimento Interno, assinado pelo deputado João Magalhães. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Senhor presidente, por gentileza, poderia novamente ler esse requerimento? Oi? Poderia, por gentileza, repetir a leitura? Requerimento assinado pelo deputado João Magalhães, solicitando a retirada de pauta da PEC nº 12, de 2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, com o artigo 32, inciso 3º do Regimento Interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado, registrando os votos contrários do deputado Lucas Lasmar, do deputado doutor Jean Freire. Requerimento assinado pelo deputado doutor Jean Freire, solicitando que seja apreciada, em último lugar, na ordem do dia, a seguinte proposição, Projeto de Lei nº 3.597, de 2022. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 438, de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a reserva de vagas para negros nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública estadual, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e nos poderes legislativos e judiciais do Estado. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, da deputada Andréa de Jesus, da deputada Leninha. Na última reunião, o parecer pela judicidade, constitucionalidade e legalidade, houve um pedido de vista do parecer e o parecer está em discussão. Relatoria do deputado Lucas Lasmar. Presidente, eu gostaria de retirar o parecer que foi lido anteriormente e fazer a leitura de novo o parecer. Com a palavra, o relator, deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno, do projeto de lei nº 438, de 2019. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, Andréa de Jesus e Leninha, o projeto de lei nº 438, de 2019, estabelece reservas de vagas oferecidas em concurso público para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública estadual, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e no poder legislativo e judiciário do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei nº 438, de 2019, pretende estabelecer a reserva de 20% das vagas de concurso público para cargos da administração pública direta e indireta estadual e para os poderes legislativos e judiciários, para serem providos para candidatos negros. De acordo com a proposição, a reserva deverá alcançar os concursos cujo número de vagas em disputa seja igual ou superior a 5 e deverá constar expressamente no edital do certame o número de vagas reservadas. O projeto de lei sobre análise pretende dar concretude ao princípio condicional da igualdade. Para tanto, propõe modalidade de ação afirmativa que visa resguardar direitos fundamentais de parcela da população que sofre discriminação negativa em razão de preconceito em relação à cor da pele, descendência ou etnia. De seu lado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a conformidade condicional das medidas que vinculam ações afirmativas. Neste contexto, percebe-se que a proposição em apreço alinha-se com os preceitos constitucionais que lhe são superiores e dispõe sobre matérias inseridas na iniciativa parlamentar para a inauguração do processo legislativo estadual. As razões aqui sustentadas são integralmente aplicadas ao projeto de lei 690 de 2015, que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta e indireta, pois este também versa sobre matéria que se enquadra no conceito de ação afirmativa aqui reproduzido. Entretanto, entendemos que a proposição necessita de pequenos ajustes numéricos na hipótese de reserva de vagas para negros em concurso público para provimento de cargos públicos no Estado de Minas Gerais. A Lei Federal 12.990, de 9 de julho de 2014, que dispõe sobre a reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e da sociedade de economia mista controlada pela União. Previu a reserva quanto houver vagas oferecidas em concurso público em número igual ou superior a 3. No âmbito do Poder Judiciário, o CNJ editou a Resolução 203, de 23 de 6 de 2015, que dispõe sobre a reserva aos negros no âmbito do Poder Judiciário de 20% das vagas oferecidas no concurso público para provimento de cargo efetivo e de ingresso na magistratura. Este ato normativo infralegal também previu a reserva quando houver vagas oferecidas em concurso público em número igual ou superior a 3 para cargos administrativos e de magistratura. A reserva de vaga para negros em concurso público nos moldes da União e do Poder Judiciário garante maior oportunidade de aprovação aos candidatos negros e proporciona maior diversidade na formação dos quadros servidores do Estado. Por isso, entendemos que esse parâmetro numérico também deve ser seguido pelo Estado de Minas Gerais. Para tanto, apresentamos ao final deste parecer a emenda número 1 que reduz o número de vagas oferecidas ao concurso público do Estado para que haja previsão de reserva de vagas para negros neste certame. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto de lei nº 468, de 2019, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1. Substitui-se o parágrafo 1º do artigo 1º à expressão a 5 por 3. É isso, presidente. Gostaria só de deixar aqui registrado que a função aqui da Comissão de Constituição e Justiça é discutir a questão da constitucionalidade. Esse projeto vai passar por várias outras comissões de mérito que vão poder fazer a construção e melhorias que cada parlamentar achar que é necessário então a minha contribuição que é a discussão da constitucionalidade. Obrigado, presidente. É regimental concedida vista ao deputado Bruno Engler. Projeto de lei nº 1546, de 2023, primeiro turno, institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da Capoeira em suas manifestações culturais, artísticas, sociais e esportivas e da outras providências. de autoria da deputada Macaé Evaristo, na última reunião houve a leitura do parecer pela judicidade, constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva nº 1. Havia sido concedida vista do parecer ao deputado Charles Santos. O relator da matéria é o deputado doutor Jean Freire. Está em discussão o parecer. Sim, senhor presidente. Eu gostaria de... Houve mudança no parecer, fazer retirada do parecer anterior e fazer leitura do novo relatório. De autoria da deputada Macaé Evaristo, a proposição e análise visa em síntese assegurar que o ensino da capoeira seja integrado à proposta pedagógica das escolas de ensino básico, públicas e privadas, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Proponho ainda que para o exercício dessa atividade não se exigirá do profissional de capoeira qualquer titulação acadêmica nem filiação a conselhos profissionais. É importante registrar que compete à União a regulamentação das condições para o exercício das profissões nos termos do inciso 16 do artigo 22 da Constituição da República. Nos termos do artigo 24, inciso 9 da Constituição da República, a competência para legislar sobre educação e ensino é concorrente, ou seja, tanto a União quanto os Estados e a Municípios podem legislar sobre o tema. A Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 26, alinhar, prevê que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. No âmbito estadual, temos a Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania dos currículos nas escolas de ensino fundamental e médio. Dessa forma, visando a consolidação da legislação, apresentamos ao final o substitutivo nº 1, que aproveita as contribuições do projeto em análise para incluir na referida lei novo tema referente à educação patrimonial, que consiste no aprendizado sobre o processo cultural e seus produtos e manifestações, bem como incorpora a proposta de emenda dos deputados Charles Santos, Chiara Biondini, Eduardo Azevedo e Leandro Genaro. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1546, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam apresentados os artigos 2º da Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, o inciso, o seguinte inciso, o 9º, e o parágrafo 2º, passando o seu parágrafo... Por gentileza, presidente, um minuto para o entendimento. Claro. Normalmente, senhor presidente. Tranquilo. Obrigado. O que parece que... Está errado? Obrigado. Redificando, Sr. Presidente, a Lei Federal nº 9.394, 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes Base da Educação Nacional, em seu artigo 26, prevê que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira indígena. No âmbito estadual, temos a Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos corridos das escolas de ensino fundamental e médio. Dessa forma, visando a consolidação da legislação, apresentamos no final o subjetivo nº 1, que aproveita a contribuição do projeto em análise para incluir na referida lei um novo tema referente à educação patronal, que consiste no aprendizado sobre o processo cultural dos produtos e manifestações. Na verdade, a gente não acatou as emendas, Sr. Presidente. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1, fica acrescentado o artigo 2º da Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, o seguinte inciso, 9º e parágrafo 2º, passando o seu parágrafo 1º, a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 2º, 9º, educação patrimonial. Parágrafo 2º, na abordagem do tema a que se refere o inciso 9º, serão enfatizadas as contribuições das tradições afrodescendentes para a cultura mineira, como a capoeira. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, Sr. Presidente. Ainda em discussão, sobre a mesa, proposta de emenda do deputado Charles Santos e da deputada Chiara Biondini, que recebeu o número 1, proposta de emenda número 1, o projeto de lei nº 1546, de 2023, dê ao artigo 1º do substitutivo a seguinte redação. Artigo 1º, ficam acrescentados ao artigo 2º da lei nº 15476, de 12 de abril de 2005, o seguinte inciso, 9º e parágrafo 2º, passando o seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 2º, inciso 9, educação patrimonial. Parágrafo 2º, na abordagem do tema a que se refere o inciso 9, serão enfatizadas as contribuições das tradições afrodescendentes para a cultura mineira, como a capoeira, quando autorizadas por escrito pelos pais ou responsáveis, sem nenhum prejuízo em relação à frequência, aproveitamento do estudante ou outras eventuais penalidades. Emenda assinada pelo deputado Charles Santos, deputada Chiara Biondini, deputado Eduardo Azevedo e deputado Leandro Genaro. Esta presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive com a proposta de emenda. Solicito ao deputado doutor Jean Freire, relator da matéria, que emita sua opinião favorável ou contrária à proposta de emenda apresentada. O parecer é pela rejeição, senhor presidente, da emenda, uma vez que impacta a autonomia didática e pedagógica da escola, garantida pelo artigo 15 da Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional. Continua em discussão a matéria. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Charles Santos. Por favor, fique à vontade, Charles. Obrigado, deputado Bruno. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas. Senhor presidente, apenas para fazer um esclarecimento da sugestão da emenda que estamos propondo, é algo relativamente simples. O nosso entender, ele não fere o objetivo da proposta. Nós estamos propondo, conforme lido por vossa excelência, que a prática da capoeira, a abordagem do tema, tenha participação dos pais. Nós não podemos excluir pais irresponsáveis das atividades escolares. Então, o que estamos propondo tão somente é que os pais opinem por escrito se os filhos poderão ou não participar sem que tal, digamos, negativa prejudique o aproveitamento de notas escolares. Na verdade, nós não podemos impor a ninguém determinada prática. Isso é democrático. Portanto, fica aqui o encaminhamento pela aprovação da emenda, nesse sentido de elencarmos a importância da participação dos pais irresponsáveis nesta prática que eu julgo muito importante. Contudo, de forma democrática, que haja um aceite por parte dos pais irresponsáveis. Com a palavra o deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só cumprimentar o deputado Charles Santos e todos os coautores da emenda. respeitosamente discordar do relator. Eu acho que você dá esse protagonismo à família para escolher o que vai ser passado para os seus filhos e nada fere o nosso ordenamento jurídico. Eu entendo que o projeto da deputada Macaé é um projeto tranquilo, não tem problema nenhum de votar favoravelmente ao projeto, mas entendo também que a emenda apresentada visa gerar essa soberania da família sobre a educação dos seus filhos, que, no meu entender, é um princípio muito importante. Então, já adianto aqui que votarei favoravelmente ao projeto e também à emenda. Senhor presidente. Para discutir, deputado Dr. Jean Freire. Senhor presidente, é muito interessante a colocação dos colegas, mas, veja bem, o que se trata do projeto não é da criança praticar ou não capoeira, é a abordagem do assunto. Eu acho que, se os pais forem começar a participar de todo o currículo da escola, a gente tira a autonomia da escola. Quer dizer, não se pode tratar sobre um assunto. A importância da capoeira na nossa cultura brasileira, não se pode tratar disso, não pode abordar o assunto. Eu acho que, na prática, nós temos que, inclusive, analisar várias outras questões, a condição física da criança, se tem alguma patologia ou não que pode ou não praticar. Não se trata disso. Se trata em abordar sobre o assunto, em discutir sobre o assunto. Se uma criança ou não vai se encantar e ir com os pais depois, porque, realmente, a capoeira ajuda em desenvolvimento intelectual, está provado, ajuda no desenvolvimento físico da criança, mas a questão aqui não é essa. O que eu pediria é que a gente entendesse isso e deixasse para isso ser tratado na comissão de mérito. Porque eu pediria a compreensão dos colegas disso. Encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação o parecer salvo proposta de emenda apresentada. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Está em votação o parecer salvo proposta de emenda. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que rejeitam se manifestem. O parecer salvo proposta de emenda está aprovado. A presidência irá colocar em votação a proposta de emenda número 1, que recebeu a opinião contrária do relator. Os deputados que desejam aprovar permaneçam como se encontram. E os deputados que desejam rejeitar a proposta de emenda se manifestem. Está em votação a proposta de emenda número 1 apresentada. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que rejeitam se manifestem. A proposta de emenda está aprovada, registrando o voto contrário dos deputados Lucas Lasmar e deputado doutor Jean Freire. Presidente, só... Pois não. Quero aqui só trazer à luz de um fato, que a gente sempre tenta, aqui na CCJ, trazer melhorias nos projetos, na maioria das vezes projetos do governador. E a gente tem sempre a diretriz de que nós vamos discutir apenas a constitucionalidade do projeto, e não o mérito. Então, eu acompanho o relator por entender que isso é o entendimento da casa, da comissão. Então, hoje nós estamos abrindo uma exceção, por isso eu acompanhei o relator. Obrigado. Projeto de lei... Eu sei. Então, passa a palavra ao relator para a leitura da nova redação do projeto. Nós estamos abrindo uma exceção, porque o nosso reitura da nova redação do projeto não é verdade. Então, vamos, vamos, vamos. Qual é, então? Indago ao relator, deputado doutor Jean Freire, se está de acordo com a alteração aprovada por esta comissão. Não, não, senhor presidente. Não estando de acordo, designo como relator o deputado Zé Laviola para que faça a elaboração da nova redação do parecer. É dada nova redação ao parecer. Projeto de lei 166 de 2023, primeiro turno, determina que as concessionárias de serviço público de fornecimento de água e energia elétrica no Estado de Minas Gerais divulguem suas faturas, as informações sobre os níveis de seus reservatórios e especifiquem qual reservatório e a usina que atendem a residência do consumidor. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar, aqui o indago está em condição de emissão do parecer. Pode. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. De autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposta empígrafe obriga as concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica do Estado de Minas Gerais a divulgarem em suas faturas as informações sobre os níveis de seus reservatórios e especificar qual o reservatório e a usina que atende a residência do consumidor. Cabe-nos examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta nos termos regimentais. Nos termos do artigo 1º da proposição, fico obrigado às concessionárias de serviços públicos de fornecimento de água e energia elétrica do Estado de Minas Gerais a divulgar em suas faturas de consumo informações claras sobre os níveis de seus reservatórios, bem como qual o reservatório e a usina que atende a residência do consumidor. Do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade da matéria, em primeiro lugar, é oportuno ressaltar que o Estado possui competência concorrente para leis lá sobre o direito do consumidor, conforme disposto no artigo 24, inciso 5, da Constituição Federal e o artigo 61, inciso 18, da Constituição do Estado. Assim, não vislumbramos óbvice para que a matéria tramite nesta Casa. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto, assim como as suas aplicações práticas, será feita em momento oportuno em comissões de mérito. Conclusão. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1166-2023. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 202-2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Baipendi o imóvel que especifica de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Zela Viola, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, trato o projeto de lei nº 202-2023 de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Baipendi o imóvel com área de 820 m², situado na rua Capitão Morton, Mér Rodrigues, nº 258, centro, naquele município. Registrado sobre o nº 4124, a folha 46 do livro 3G, no cartório de registro de imóveis da comarca de Baipendi. O parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado à implantação do Museu de Arte Sacra do município de Baipendi. Cabe observar que o prefeito de Baipendi, por meio do ofício nº 465, de 2022, manifestou seu interesse no recebimento do bem em questão, pois o município precisa de um local bem estruturado para preservar sua história, o que também contribuirá para o desenvolvimento do turismo local. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica nº 107, de 2023, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do imóvel, uma vez que não há interesse do Estado na utilização do bem. Nesses termos, não há ópice à tramitação da matéria. Apresentamos, porém, ao final deste parecer, o substitutivo nº 1, com o propósito de identificar o imóvel conforme seu assento registral, definir o prazo para a reversão do bem ao patrimônio do Estado, em caso de descumprimento da destinação especificada e adequar a redação da proposição à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 202, de 2023, na forma de substitutivo nº 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 398, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade para os servidores ocupantes do cargo de auxiliar de serviço de educação básica, vinculado à Secretaria de Estado de Educação e da outras providências. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatoria do deputado Lucas Lasmara, que o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmara. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 398, de 2023. De autoria do deputado Beatriz Serqueira, o projeto de lei 398, de 2023, expõe sobre a sessão de adicional de insalubridade para os servidores ocupantes do cargo de auxiliar de serviço de educação básica, vinculados à Secretaria de Estado de Educação e da outras providências. O projeto, em análise, autoriza o Poder Executivo a conselheira aos servidores ocupantes de cargo auxiliar de serviço da educação básica constante da carreira que se trata da Lei 15.293, de 5 de agosto de 2004. O adicional de insalubridade no grau máximo correspondente ao percentual de 40% do vencimento básico. Cumpre-se dizer que o Estado está habilitado a legislar sobre a matéria, uma vez que se trata de assunto de direito administrativo, a qual se insere no campo de competência de cada ente político. tendo em vista o princípio autônomo básico da base da federação. Conclusão. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 398.23. É isso, presidente. Está em discussão o parecer. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 601, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piracema o imóvel que especifica. De autoria do deputado Fábio Avelar, a relatoria do deputado Bruno Engler. Aqui o indagos está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piracema o imóvel que especifica. Vê-se que o município de Piracema apresentou o ofício 109, de 2023, em que explica que no bem já funciona há mais de 30 anos o ginásio poliesportivo e zico paulino, amplamente utilizado para a prática de diversas modalidades esportivas e de lazer. Por isso, o ente aqueceu com a alienação pleiteada. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Governo em resposta a essa relatoria encaminhou a nota técnica 421, de 2023, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual esta se manifestou favoravelmente alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para o aproveitamento do imóvel. Em face do exposto, concluiu sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 601, de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piracema o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Piracema o imóvel com área de 4 mil metros quadrados situado naquele município, registrado sob o número 107, a folha 47 do livro 2A, no cartório de registro de imóveis da comarca de Passatempo. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPS destina-se ao funcionamento de ginásio poliesportivo. Artigo 2º. O imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados à lavratura da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dado a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. O artigo 3º essa lei entrevigou na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1076, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as feiras de exposição agropecuária realizadas no Estado. De autoria do deputado Enes Cândido, relatoria do deputado Zela Viola, aqui o indagos está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Enes Cândido, a proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado as feiras de exposição agropecuária realizadas no Estado de Minas Gerais. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência e identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7, da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, cabe lembrar que, em Minas Gerais, vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da citada norma e o artigo 3º B da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa autorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Com a aprovação da citada Lei nº 24.219, de 2022, as proposições que promovem reconhecimento como patrimônio histórico, artístico ou cultural do Estado precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1, ao final deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1076, de 2023, na forma do substitutivo nº 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1.171, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mutum, o imóvel que especifica. De autoria do deputado Enes Cândido, relatoria do deputado Zela Viola, que em DAX está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Enes Cândido, trato o projeto de lei nº 1.171, de 2023, de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Mutum o imóvel com área de 10 mil metros quadrados, situado no povoado de Santa Maria, zona rural do município de Mutum, registrado sob o nº 4.065, a folha 1 do livro 3F, no cartório de registro de imóveis da comarca de Mutum. O parágrafo único do artigo 1º da proporção estabelece que o bem será destinado ao funcionamento de instituição de ensino municipal. Cabe observar que o prefeito de Mutum, por meio do ofício nº 230, de 2023, manifestou seu interesse no recebimento do bem em questão, pois com o fim do prazo da cessão do imóvel, faz-se necessário garantir a permanência do funcionamento da escola municipal naquele local, dado que não há outro espaço no município capaz de atender a demanda de cerca de 400 alunos. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica nº 321 de 2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do bem, considerando que o município de Mutum já o utiliza, que a transferência de domínio trará benefícios à população local e que o Estado não tem outros planos para sua utilização. Nesses termos, não há óbvio-se a tramitação da matéria, porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1, com o propósito de adequar a redação do projeto à técnica legislativa. Em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.171 de 2023, na forma do substitutivo nº 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1.215 de 2023, primeiro turno, obriga os fabricantes de produtos para animais a inserir nas embalagens orientações sobre como denunciar casos de maus tratos contra a fauna. De autoria da deputada Chiara Biondini, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. De autoria da deputada Chiara Biondini, e o projeto de lei nº 1.215 de 2023, seu artigo primeiro, obriga os fabricantes de produtos para animais, como rações, produtos de higiene, medicamentos, entre outros itens, a inserir nas embalagens orientações aos consumidores sobre como denunciar às autoridades casos de maus tratos contra a fauna. As orientações deverão ser dispostas nas embalagens de maneira legível, no seguinte dizer-lhes, aspas, maus tratos contra animais é crime, denuncie em qualquer delegacia da Polícia Civil pelo telefone 181 ou presencialmente, e ainda pelo número 190 da Polícia Militar para ocorrências em andamento, ligue o número 181. Apresentada uma breve síntese da proposição, passamos a opinar sobre os aspectos jurídicos constitucionais que cercam o tema. Os incisos 5 e 6 do artigo 24 da Constituição da República conferem à União, aos Estados, a competência concorrente para legislar sobre produção e consumo sobre florestas, caças, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição. Analisando-se o conteúdo do projeto, não há dúvidas de que a matéria nele veiculada versa sobre produção e consumo, em especial sobre proteção da fauna. A imposição da obrigatoriedade da informação dos rótulos de produtos para animais, como rações, produtos de higiene, medicamentos, entre outros itens, é uma forma de assegurar que a proteção à fauna seja ampliada, contribuindo para o alcance do valor jurídico constitucional que consiste na proteção dos animais. Dessa forma, entendemos que não há óbice jurídico constitucional ao prosseguimento da tramitação da presente proposição de lei, pois configura a matéria inserida no âmbito da competência concorrente suplementar do Estado para dispor sobre proteção e defesa da fauna. Em face do exposto, concluímos pela juricidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 1215-2023. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1305-2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel que especifica de autoria do deputado Zela Viola a relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do nosso colega de Comissão de Constituição de Justiça, deputado Zela Viola, o projeto de lei epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel que especifica. Trata o projeto de lei 1305-2023 de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel de área de 10 mil metros quadrados e respectivas benfeitorias situado na Avenida Antônio Caetano 547, no bairro Rufinópolis, naquele município, e registrado sob o número 58.128, a folha 244 do livro 64, no cartório de registro de imóveis da comarca de Veríssimo. Cabe observar que o prefeito de Veríssimo, por meio do ofício 131-2023, manifestou seu interesse no recebimento do bem em questão, pois será necessário para viabilizar a construção de diversos aparelhos públicos, tais como quadra, unidade de assistência à saúde, praça, dentre outros projetos previstos para a área. Por fim, a CEPLAG e a Secretaria do Estado de Educação manifestaram os favoráveis à doação do bem, considerando que o imóvel trará benefícios à população local e que o Estado não tenha outros planos para sua utilização. Em fase do exposto, conclui sua judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1305-2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. Substitutivo nº 1. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Veríssimo o imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado no povoado de Rufinópolis, naquele município, registrado sob o nº 21.0676, a folha 31 do livro 3E, no cartório do primeiro ofigês de imóveis da comarca de Uberaba. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao CAPT destina-se à construção e ao funcionamento da unidade de assistência à saúde e equipamento público destinado à prática de atividades físicas e lazer. Artigo 2º. O imóvel de que está de salé reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1341, 2023, primeiro turno, dispõe sobre a estadualização do trecho de estrada rodoviária que especifique e dá outras providências. De autoria, o deputado Gustavo Santana. Relatoria, o deputado Zela Viola, que ainda está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, eu apresento o requerimento para que a proposição seja baixada em diligência da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e as prefeituras dos municípios de Francis Coplos e Itambacuri. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei nº 1438, de 2023, primeiro turno, confere ao município de Carmo do Rio Claro o título de capital estadual do Doce Cristalizado e em compota. De autoria, o deputado Raul Belém e relatoria do deputado Bruno Engler. Quem indaga está em condição da emissão do parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. De autoria, o deputado Raul Belém, o projeto de lei em epígrafo, confere ao município de Carmo do Rio Claro o título de capital estadual do Doce Cristalizado e em compota. No que concerne aos aspectos constitucionais aos quais compete essa comissão analisar, não vislumbramos óbvios jurídicos contra a iniciativa parlamentar para inaugurar o processo legislativo, nesse caso, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento. Todavia, ao impor ao Executivo a obrigação de proceder estudos e tomar as providências necessárias para a efetivação da titularidade prevista no artigo 1º, a proposta impõe esse poder dever genérico, uma vez que não foram identificadas quais as providências serem adotadas em virtude da concessão do título. No ponto, o projeto aparentemente atrita com o artigo 2º da Constituição Federal, que impõe o princípio da independência dos poderes constituídos. Por essa razão, apresentamos a emenda nº 1 para suprimir o seu artigo 2º. Visto o aspecto jurídico formal, esclarecemos que cabe à Comissão de Desenvolvimento Econômico se pronunciar sob o mérito da homenagem, adotando as providências necessárias para averiguar o alcance e a abrangência do destaque do município na atividade poderá distinguí-lo como a capital estadual. Em fase do exposto, concluir sua legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei 1418-2023 com a emenda nº 1 seguida apresentada. Emenda nº 1 suprima o seu artigo 2º. Deixa eu aparecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1499-2023, primeiro turno, institui a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais de saúde. De autoria do deputado Enes Cândido, relatoria do deputado Zela Viola, que o indago está em condição da emissão do parecer. De autoria do deputado Enes Cândido, o projeto de lei em epígrafe institui a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais de saúde. Quanto aos aspectos constitucionais, a matéria diz respeito à proteção e defesa da saúde, razão pela qual nos temos o artigo 24, inciso 7º e nome da Constituição da República, o Estado possui competência para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal. Em relação à iniciativa parlamentar do projeto, ela está respaldada pelo capítulo do artigo 65 da Constituição do Estado, não havendo, portanto, nenhum óbvio jurídico à sua apresentação. A proposição em análise, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, sem, todavia, adentrar em detalhes ou dispor sobre competências de órgãos da administração pública direta e indireta, cuja definição da melhor forma de implementação permanece a cargo do Poder Executivo. Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de que o projeto tramite nesta casa. Mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei, eventualmente dele originária, exigirá o concurso da vontade do Executivo, que detém competência privativa para as providências indispensáveis ao sucesso da medida. Por fim, alertamos que a apreciação dos aspectos meritórios da proposição, assim como as suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, número 1499, de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1583, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre capacitação destinada aos profissionais médicos da atenção básica referente à doença netinopatia diabética e da outras providências. De autoria do deputado Gustavo Santana, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui é o indago que está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Sua palavra, deputado Charles Santos. De autoria do deputado Gustavo Santana, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre capacitação destinada aos profissionais médicos da atenção básica referente à doença netinopatia diabética e da outras providências. Segundo a justificativa apresentada pelo autor, o comprometimento da visão e a cegueira irreversível em razão da retinopatia diabética, RD, tem alcançado números alarmantes. Alerta ainda que a incapacidade profissional sobre a temática é um fator preponderante que contribui para o aumento de casos de cegueira em razão da falta de rastreamento precoce, que, por sua vez, oneram os cofres públicos. Quanto aos aspectos constitucionais, a matéria diz respeito à proteção e defesa da saúde, razão pela qual, nos termos do artigo 24, incisos 12 e 14 da Constituição da República, o Estado possui competência para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal. Em relação à iniciativa parlamentar do projeto, ela está respaldada pelo caput do artigo 66 da Constituição do Estado, não havendo, portanto, nenhum óbvio jurídico à sua apresentação. Nesse contexto, julgamos oportuna a apresentação ao final deste parecer do substitutivo número 1 para aperfeiçoar o texto apresentado e adequá-lo às balizas constitucionais relativas à iniciativa legislativa, mantendo-se a proposta originária do autor. Por fim, alertamos que a apreciação dos aspectos meritórios da proposição, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Em face do exposto, concluímos pela juricidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei nº 1583, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera o artigo 2º da Lei nº 14.533, de 27 de dezembro de 2002, que institui política estadual de prevenção do diabetes e de assistência integral à saúde da pessoa portadora da doença. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da Lei nº 14.533, de 27 de dezembro de 2002, o seguinte, inciso 6. Artigo 2º, inciso 6. A promoção periódica de capacitações sobre a retinopatia diabética no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, em especial para os profissionais integrantes das equipes de saúde da família e da atenção primária. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1656, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a criação do selo Abraça a Diversidade, de autoria da deputada Lohana, relatoria do deputado Lucas Lasmar, tendo em vista os prazos regimentais e a ausência do relator, está retirado de pauta o projeto. O projeto de lei nº 1712, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guaxupé, o trecho que especifica. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Zela Viola, que ainda está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja abaixada em diligência à Secretaria de Estado e de Governo e à Prefeitura Municipal de Guaxupé. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 1750, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Carmelo o imóvel que especifica. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatoria do deputado Zela Viola, que ainda está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja abaixada em diligência à autora, a Secretaria de Estado e de Governo e à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 1799, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itumirim o imóvel que especifica. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Zela Viola, que ainda está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Nayara Rocha, o projeto de lei nº 1799, de 2023, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itumirim o imóvel com área de 500 metros quadrados situado na Avenida José Antônio de Souza, no distrito de Macuco, de Minas, naquele município, registrado sobre o número 1197 no cartório de registro de imóveis da comarca de Itumirim. O parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado ao funcionamento de uma unidade básica de saúde. Em sua justificação, a autora indica que o bem já se encontra em imposto do município para o funcionamento da referida unidade de saúde e argumenta que sua doação possibilitará uma gestão mais eficiente e flexível dos recursos disponíveis, com investimentos direcionados às necessidades específicas da localidade. Cabe observar que o prefeito Itumirim, por meio do ofício nº 8 de 2024, manifestou seu interesse no recebimento do imóvel em questão, informando que a UBS do distrito de Macuco, de Minas, já funciona no local há 20 anos. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica nº 447-2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do bem, uma vez que o Estado não tem outros projetos para sua utilização. Nesses termos, não há óbvio-se a tramitação da matéria, porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1, com os propósitos de identificar o imóvel conforme seu assento registral e adequar à redação do projeto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluindo-se pela Judicidade, Constitucionalidade e Legalidade do Projeto de Lei, nº 1.799-2023, na forma substitutiva nº 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1.800-2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itumirim o imóvel que especifica, de autoria da deputada Nayara Rocha, a relatoria do deputado Zela Viola, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Nayara Rocha, trata o projeto de lei nº 1.800-2023 de autorizar o Poder Executivo a doar o município de Itumirim o imóvel correspondente ao lote nº 42 da quadra C, naquele município registrado sob o nº 14.239, no cartório de registro de imóveis da comarca de Itumirim. O artigo 2º da proposição estabelece que o bem será destinado ao funcionamento de uma unidade de posto de saúde do Programa de Saúde da Família, PSF. O artigo 3º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se exaurir do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada. Cabe observar que o prefeito Itumirim manifestou seu interesse no recebimento do bem em questão, que já está na posse do município há mais de 20 anos, para o funcionamento de um centro odontológico de uma unidade de Programa de Saúde da Família. Por sua vez, a Secretaria de Estado e de Governo concordou com a doação do bem, uma vez que o Estado não tem outros projetos para sua utilização. Cabe registrar ainda que, embora a certidão cartoral não informe a área do imóvel, a autora apresentou o levantamento topográfico do terreno com confrontações condizentes com as constantes na matrícula que indicam uma área de 615 metros quadrados. Nesses termos, não há óbvio ser tramitação da matéria, porém, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número um com o propósito de adequar a redação da proposição à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.800 de 2023 na forma de substitutivo número um. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1.804 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre diretrizes de atenção à crise mental no Estado, bem como sobre o matriciamento das equipes que assistem aos leitos de retaguarda em hospital geral sem enfermaria especializada e da outras providências. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. A proposição e análise de autoria do deputado Lucas Lasmar dispõe sobre diretriz de atenção e crise mental no Estado de Minas Gerais, bem como sobre o matriciamento das equipes que assistem aos leitos de retaguarda em hospital geral sem enfermaria especializada e das outras providências. Segundo a justificativa apresentada pelo autor, a Polícia de Saúde Mental Nacional, em consonância com as melhores práticas internacionais, adotou os princípios de cuidado desenvolvidos a partir de um movimento global de desinstitucionalização, conhecido como movimento da reforma psiquiátrica brasileira. O autor alerta ainda que os leitos de retaguarda em hospitais gerais, da forma como se encontram organizados atualmente, são inadequados à atenção à crise mental e contrapõem-se aos princípios preconizados pela Polícia Brasileira de Saúde Mental. O projeto em exame tem por objetivo reorganizar e estruturar estes leitos de forma a garantir os direitos constitucionais dos usuários e otimizar os investimentos públicos na área. Quanto aos aspectos constitucionais, a matéria diz respeito à proteção e defesa de saúde, razão pela qual, nos termos do artigo 24, inciso 12 e 14, da Constituição da República, o Estado possui competência para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal. Em relação à iniciativa parlamentar do projeto, ela está respaldada pelo cálculo do artigo 65 da Constituição do Estado, não havendo, portanto, nenhum óbito jurídico à sua apresentação. A proposição e análise, ainda que essa iniciativa parlamentar, a proposição e análise, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretriz de políticas públicas estaduais, permanecendo a cargo do Poder Executivo e definir a melhor forma de implementá-las. Por fim, alertamos que a apreciação dos aspectos meritórios da proposição, assim como de suas aplicações práticas, será feita em momento oportuno pela Comissão de Mérito. Em face do exposto, concluímos pela Juridicidade, Constitucionalidade e Legalidade do Projeto de Lei nº 1.804 de 2023. Ao parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1.862 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre os serviços comerciais de tos e banho em animais domésticos de pequeno e grande porte no âmbito do Estado. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Zella Viola, a que eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Zella Viola. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei em análise pretende, em síntese, regular os serviços de banho e tos em animais domésticos de pequeno e grande porte prestados em estabelecimentos comerciais localizados no Estado, para tanto prever que tais serviços só poderão ser prestados em estabelecimentos que possibilitem aos clientes a visão total da execução dos serviços por meio de acompanhamento por imagens em tempo real, através de câmaras de vídeo monitoramento ou instalações de paredes de vidro. No que toca a competência para dispor sobre a matéria, cumpre afirmar que o Estado está habilitado a legislar sobre o tema nos termos do inciso quinto e sexto do artigo 24 da Constituição da República, por quanto se trata de assunto relativo à proteção e à segurança dos animais e consumidores do serviço de banho e tosa. É importante registrar que, nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal, analisando hipótese fática relativa às agências bancárias, reviu o posicionamento anterior e passou a entender que a matéria sobre a instalação de equipamentos de segurança relaciona-se à segurança dos consumidores, cabendo à iniciativa legislativa estadual. Dessa forma, por analogia, poderíamos estender o mesmo entendimento aos estabelecimentos comerciais de banho e tosa de animais. Por fim, o mérito das condições impostas para a realização do serviço de banho e tosa pelos estabelecimentos comerciais, bem como os aspectos de técnica legislativa, serão oportunamente avaliados pelas comissões de méritos subsequentes. Pelas razões expostas concluídas pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1862, de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1875, de 2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Chapada do Norte o imóvel que especifica. De autoria do deputado Gil Pereira, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui, o indago está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, apresento um requerimento baixando a proposição em dirigência, os termos do artigo 301, para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, objetivo de informar esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e, se há algum óbvio, se há transferência de domínio pleiteado. Também, a Prefeitura de Chapada do Norte, para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. O requerimento está em votação. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 1956, 2024, primeiro turno, declara o município de Carmópolis, de Minas, a capital estadual do Tomate. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Dr. Jean Freire. Aqui, o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Dr. Jean Freire. A proposição é na de autoria do deputado Lucas Lasmar, declara o município de Carmópolis, de Minas, a capital estadual do Tomate. No que se concerne aos aspectos constitucionais os quais compete a essa comissão analisar, não vislumbramos óbvios jurídicos quanto à iniciativa parlamentar para inaugurar o processo legislativo, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento. No que diz respeito à competência para legislar sobre o tema, cumpre-nos esclarecer que o princípio fundamental é orientar o legislativo legislador constituinte na divisão de competência entre os entes federativos é o de predominância do interesse. Segundo esse, compete à União as matérias de predominante interesse nacional e aos Estados as de predominante interesse regional, restando aos municípios as de predominante interesse local. Sobre esse aspecto, também não vimos empecilho a disciplina do tema por lei estadual, uma vez que prevalece o interesse regional para sua disciplina. Ademais, segundo dispõe o parágrafo do artigo 25 da Carta Mineira, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Visto o aspecto formal, agradecemos que a Comissão de Agropecuária e Agroindústria caberá analisar a proposição sob o ponto de vista do mérito no momento oportuno. Em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei no 1956 de 2024. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1982 de 2024, primeiro turno, proíba a exposição de imagens inapropriadas de mulheres nos banheiros masculinos nos estabelecimentos comerciais no âmbito do Estado. De autoria, do deputado Cásso Soares, deputado Adriana Alvarenga, deputada Ale Portela, deputada Andréa de Jesus, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Arnaldo Silva, deputada Bela Gonçalves, deputado Bim da Ambulância, deputado Celinho Cintrossel, deputado Charles Santos, deputada Chiara Biondini, deputado Cristiano Silveira, deputada Delegada Cheira, deputado Delegado Cristiano Xavier, deputado Douglas Melo, deputado Dr. Jean Freire, deputado Dr. Paulo, deputado Dr. Maurício, deputado Enes Cândido, deputado Fábio Avelar, deputado Gil Pereira, deputado Greg da Fundação, deputada Iona Pinheiro, deputado João Júnior, deputado João Magalhães, deputado Alec Pimentel, deputada Leninha, deputado Leonidio Bolsas, deputada Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputada Lute Falcão, deputado Macaé Evarista, deputada Maria Clara, deputada Marli Ribeiro, deputado Mauro Tramonte, deputada Nayara Rocha, deputado Professor Cleito, deputado Rafael Martins, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Tiago Cota, deputado Ulisses Gomes, deputado Zé Guilherme, relatoria do deputado Zela Viola, a quem eu indago que está em condição da emissão do aparecer. Em condições, senhor presidente? Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria dos deputados Cássio Soares, Adriana Alvarenga, Antônio Carlos Arantes, Arnaldo Silva, Binda Ambulância, Celinho Sintrossel, Charles Santos, Cristiano Silveira, Delegado Cristiano Xavier, Douglas Mello, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Maurício, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, João Júnior, João Magalhães, Leleco Pimentel, Leonidio Bolsas, Lucas Lasmar, Mauro Tramonte, Professor Cleiton, Rafael Martins, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Tiago Cota, Ulisses Gomes, Zé Guilherme e das deputadas Ale Portela, Andréa de Jesus, Bela Gonçalves, Chiara Biondini, Delegadas Cheiras, Ione Pinheiro, Leninha, Lohana, Lúdia Falcão, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, Mali Ribeiro, Inayara Rocha e do deputado Enes Cândido, a proposta proíbe a exposição de imagens inapropriadas de mulheres nos banheiros masculinos dos estabelecimentos comerciais no âmbito do Estado de Minas Gerais. Em sua justificação, os autores da proposta informam que ela visa assegurar ambientes livres de conteúdo que possa contribuir para a objetificação, a sexualização, a satirização ou a representação inadequada de mulheres. Do ponto de vista jurídico formal, não há que se falar em vício de iniciativa à vista do disposto no artigo 66 da Constituição do Estado. Ademais, a matéria tangencia conteúdo relacionado com a proteção das relações de consumo, caso em que o Estado possui competência suplementar nos termos do artigo 24, inciso 5º da Constituição da República. Todavia, a proposta não fixa as penalidades que serão aplicadas em decorrência do descumprimento da futura lei. Além disso, o texto pede acertos de redação. Assim, propomos substitutivo ao final deste parecer. ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1982 de 2024 na forma do substitutivo número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 2045 de 2024, primeiro turno, obriga hospitais, clínicas e post-saúde que integram a rede pública e privada de saúde do Estado a disponibilizarem funcionária do sexo feminino para acompanhamento de exames ou procedimentos que induzam a inconsciência total ou parcial da paciente mulher. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui é o indago que está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, o projeto em análise visa, em síntese, obrigar que os hospitais, clínicas e postos de saúde que integram a rede pública e privada de saúde do Estado disponibilizem funcionária do sexo feminino para o acompanhamento de exames ou procedimentos que induzam a inconsciência total ou parcial da paciente mulher excetuadas às situações de calamidade pública e os atendimentos de urgência e emergência. Trata-se de tema afeto à proteção e defesa da saúde que, de acordo com o artigo 24, inciso 12 da Constituição da República, é matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Entretanto, observa-se que há no ordenamento jurídico estadual a lei de número 16.279 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços de saúde públicos de saúde no Estado, a qual garante ao usuário das ações e serviços de saúde o direito a ser acompanhado nas consultas por pessoas por ele indicada. Considera-se, contudo, fundamental que tal direito seja explicitamente referenciado no que se refere ao direito da mulher e nas hipóteses de exames e procedimentos que induzam a inconsciência total ou parcial da paciente. Por isso, apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer. Registra-se, por fim, que caberá à comissão de mérito subsequentes avaliarem a pertinência e a adequação da proposta. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2045-2024 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 2º da lei 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica acrescentado ao artigo 2º da lei 16.279, de 20 de julho de 2006, o seguinte parágrafo 4º, artigo 2º, parágrafo 4º, para garantia do disposto do inciso 19 deste artigo, a mulher terá o direito acompanhante de sua escolha nas consultas, exames e procedimentos, especialmente naqueles que induzam a inconsciência total ou parcial da paciente, observadas as normas sanitárias pertinentes. Artigo 2º, esta lei entre vigor na dada de sua publicação, é o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão, não havendo discussão, o parecer está em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, o parecer está aprovado. O projeto de lei 2.123, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e de seus filhos em hotéis da rede privada no Estado. Relatoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Charles Santos, aqui é um indago que está em condição da emissão do parecer. Também estou em condição, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Obrigado. Charles Santos. Charles Santos. Lucas Lasmar. Nossa senhora. De autoria, deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Charles Santos. Com a palavra, deputado Charles Santos, me perdoe pelo erro. Obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto de lei 2.123, de 2024, dispõe sobre o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e de seus filhos em hotéis da rede privada do Estado. O projeto de lei e análise pretende autorizar o Poder Executivo a firmar contratos com hotéis da rede privada com a finalidade de destinar vagas para o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos. A proposição determina que os contratos de permanência devem garantir um mínimo de 60 dias de abrigo com possibilidade de prorrogação por mais 30 dias. Estabelece também que o valor da diária será regulamentado pelo Poder Executivo. A matéria se insere no âmbito da segurança pública pela vertente de medidas preventivas e mitigadoras da violência contra a mulher, bem como nas regras constitucionais de proteção e amparo à mulher vítima de violência doméstica e familiar. A Constituição Federal estabelece que a segurança pública é dever do Estado brasileiro cuja realização demanda a atuação dos diferentes entes federados e otorga competência legislativa ao Estado-membro para edição de lei estadual que discipline os temas que não foram expressamente otorgados à competência federal ou municipal, conforme o disposto no artigo 144, caput, combinado com o artigo 25, parágrafo 1º. Soma-se a isso o fato de que cabe ao Estado, aqui entendido em todas as suas esferas federativas, União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal, promover a promoção dos direitos humanos como o desrespeito à intimidade e à dignidade sexual das mulheres. É uma das formas de violação desses direitos. Conclui-se que, sob o prisma da segurança pública, cabe ao Estado regular a matéria. Ademais, tem-se que essa temática tem fundamento de validade e visa dar concretude ao disposto no artigo 226, parágrafo 8º, da Constituição da República, que dispõe que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Assim, a Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, dispõe, acertadamente, em seu artigo 35, inciso 4, que a União, o Distrito Federal, os Estados, os municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências, programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Nesse contexto normativo, verifica-se e compete ao Estado legislar sobre o tema e inexiste vedação constitucional a que ele amplie o tratamento dado ao assunto em sede de lei estadual, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa nos termos do que dispõe o artigo 61, inciso 19, da Constituição Mineira. O projeto traz conteúdo relevante para a proteção e a mitigação da violência contra a mulher no Estado. Por isso, com o intuito de corrigir o vício formal e preservar o escopo do projeto original, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1, que busca inserir nova baliza à política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, previsto na Lei 22.256, de 26 de julho de 2016. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 2.123 de 2024, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, acrescenta o inciso 13 ao artigo 4º da Lei 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Inas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 4º da Lei 22.000, ao artigo 4º da Lei 22.256, de 26 de julho de 2016, o seguinte, inciso 13, artigo 4º, inciso 13, realização de parcerias com a tese da rede privada no Estado a fim de destinar vagas para o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de Lei 2150, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovique que especifica que autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Itajubá. De autoria do deputado Coronel Henrique e relatoria do deputado Bruno Engler, que ainda está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra do deputado Bruno Engler. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do redimento interno, seja a proposição baixada de indiligência, Secretaria de Estado de Governo e a Prefeitura Municipal de Itajubá. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. A presidência suspende os trabalhos dessa reunião para poder fazer a abertura da reunião extraordinária que já estava designada. Levante interesse cultural do Estado, o acervo histórico da Gazeta de Minas com sede do município de Oliveira, de autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto de lei nº 2.182, de 2024, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o acervo histórico da Gazeta de Minas com sede no município de Oliveira. A propulsão em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o acervo histórico do jornal Gazeta de Minas com sede em Oliveira. Segundo a justificativa do autor do projeto, o periódico que foi fundado em 1887 resiste a importantes fatos da história de Minas e do Brasil. Sobre o prisma jurídico, a Constituição da República em seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto. Portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria o artigo 24, ciso 7 da Constituição da República, confere à União dos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artista, turista e paisagista. A proposição em apreço contempla a terminologia adequada, pois pretende reconhecer o acervo arco e vístico histórico do jornal Gazeta de Minas de Oliveira como de relevante interesse cultural do Estado, não havendo, portanto, óbvio jurídico à sua tramitação. Em face do exposto concluído pela jurisprudência, constitucionalidade, legalidade do projeto número 2182, número 24, é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Presidente, só para... Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Obrigado ao deputado Jean Freire por dar prosseguimento no projeto de lei 2182-24. Tem por objetivo reconhecer como um patrimônio cultural do nosso Estado de Minas Gerais a Gazeta de Minas. É o jornal mais antigo do Estado de Minas Gerais, que está localizado no município de Oliveira. Ele foi fundado em 1887 por Antônio Fernal, que era a Gazeta de Minas, de Minas. Eu acho muito importante nós deixarmos uma lei que possa fortalecer ainda mais essa história. Quero parabenizar o jornalista João que dá continuidade a esse jornal. Sabemos a dificuldade de manutenção dos jornais impressos hoje no nosso Estado, principalmente no interior, mas essa história nunca pode ser apagada. Então, eu deixo aqui o meu registro a esse jornalista que faz um grande trabalho, sério, transparente, e que sempre defende a verdade. Obrigado, deputado, e ao presidente também por pautar esse projeto. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 2307, 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Capela de Peixe Cru, localizada na comunidade rural de Peixe Cru, no município de Turmalina. De autoria, o deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar, que é o indago que está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Presente, é o 2.182? 2.307. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei 2307, 2024, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Capela de Peixe Cru, localizada na comunidade rural de Peixe Cru, no município de Turmalina. A proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a Capela de Peixe Cru, localizada na comunidade rural de Peixe Cru, no município de Turmalina. De acordo com o justificativo do autor do projeto, a edificação foi construída originalmente em 1840 e, em 2005, ela foi desmontada e transferida em razão da construção da usina hidrelétrica de Irapé. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro dos bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo estabelece, em seu parágrafo primeiro, que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e, de outras formas, de acautelamento e preservação. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A proposição em apreço contempla a terminologia adequada ao pretender reconhecer a capela de peixe cru como de relevante interesse cultural do Estado, não havendo, portanto, óbvio jurídico a sua tramitação. Apresentamos, contudo, ao final desse parecer, o substitutivo número 1 para adequar a redação do projeto ao disposto da Lei 24.219 de 15 de julho de 2022. Conclusão. Em face do disposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de Lei 854.223. na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a capela do peixe cru localizado na comunidade rural de peixe cru no município de Turmalina. Assembleia de Minas decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei 24.219 de 15 de julho de 2022 e a capela de peixe cru localizada na comunidade rural de peixe cru no município de Turmalina. Artigo 2º. O reconhecimento que trata dessa lei conforme disposto no artigo 2 da Lei 24.119 de 2022 tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade de Meneira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão o parecer está em votação. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.597 de 2022 primeiro turno institui o programa mineiro de atenção à saúde no climatério de autoria da deputada Ana Paula Siqueira relatoria do deputado doutor Jean Freire a que eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira o projeto de lei em PIV institui o programa mineiro de atenção à saúde no climatério. A proposição pretende instituir o programa mineiro de atenção à saúde da mulher no climatério a ser conhecido como programa Menopausa Feliz com objetivo de garantir assistência e amparo à saúde física e mental da mulher durante o período do climatério. Com especial atenção às negras, indígenas, quilombolas, de povos e comunidades tradicionais aos homens transgêneros. Por outro lado, impede esclarecer que tem sido frequente a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre medida, programa ou simplesmente autorizando o executivo a instituir ações dessa natureza. Assunto importante sobre a ótica do interesse público, porém delicado se apreciado sobre a ótica de ordenamento constitucional. e isso porque a matéria se enquadra no campo de atribuições do poder executivo, ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública. O governador, na qualidade de chefe de administração pública, dispõe de discricionalidade relativa à liberdade de ação dentro de critérios legais para praticar os atos de sua competência, sendo, portanto, senhor da oportunidade de conveniência de criar ou não ações como essa prevista. Entretanto, considerando-se tratar de uma temática bastante meritória no âmbito da saúde da mulher, apresentamos, no final do que deixe parecer, o substitutivo número 1, que faz alterações no texto do projeto, adequando-o ao ordenamento jurídico, e também incorpora a ideia central de proposta de emenda apresentada pelos deputados Charles Santos, Bruno Engel, e Tiago Cota. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.597, de 2022, na forma de substitutivo número 1, a seguir apresentado. As ações do Estado voltadas à atenção da saúde da mulher e do climatério atenderão o dispositivo nesta lei. Parágrafo, segundo o que tem exposto em matéria o período de transição fisiológica entre as fases reprodutivas e não reprodutivas da mulher, compreendendo a menopausa. Artigo 2º, a implementação das ações a que se refere o artigo 1º, observará as seguintes diretrizes, promoção do alívio dos sintomas, oferecimento de um sistema de assistência ou amparo da saúde física e mental das mulheres, consideração das necessidades individuais das mulheres, indisciplinariedade na formação da equipe profissional, são princípios a serem objetivos observados nas ações voltadas à atenção da saúde da mulher no climatério. 1. Respeito à dignidade da mulher. 2. Garantia de sua autonomia e intimidade. 3. Confidencialidade de seus dados de saúde sobre todas as formas. Artigo 4. As ações do Estado voltadas à atenção da saúde da mulher no climatério terão os seguintes objetivos. 1. Assistência e amparo à saúde física e mental das mulheres, realização de campanhas sobre a saúde da mulher no climatério, incentiva a pesquisa científica para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. 4. Realização de parceria com entes públicos e privados para o desenvolvimento de tratamentos eficazes para alívio dos sintomas. 5. Acesso universal e equitativo a exames e medicamentos. 6. Orientação psicológica e suporte às mulheres. 7. Tratamento médio adequado na rede pública, capacitação dos profissionais de saúde e instalação física adequadas. 8. Realização de campanhas publicitárias, seminários, palestras e cursos, teóricos e práticos sobre a indicação e contraindicação da terapia de reposição hormonal e aspectos relacionados à saúde do climatério. Assistência para a saúde física e mental durante o período de climatério com especial atenção às mulheres negras, indígenas, quilombolas de povos e comunidades tradicionais e com as mulheres que iniciam a fase climatério de forma precoce. 10. Orientação em relação à falência ovariana prematura. 11. A realização de atendimento médio e psicológico das mulheres que iniciaram o climatério precocemente com especial atenção na questão da infertilidade. Artigo 5. dessa lei entra em vigor na data da subplicação. Esse é o parecer, senhor presidente. Eu gostaria de mencionar aqui a contribuição da Associação Menopausa Feliz na pessoa da Adriana na confecção desse parecer. O parecer está em discussão sobre a mesa proposta de emenda assinada pelos deputados Charles Santos, deputado Bruno Engler e deputado Tiago Cota, que recebeu o número 1 desse a seguinte redação ao artigo 2º. Artigo 2º. O objetivo do Programa Mineiro de Atenção à Saúde da Mulher no Climatério, Menopausa Feliz, é garantir assistência e amparo à saúde física e mental durante o período do climatério, com especial atenção às mulheres negras, indígenas, quilombolas, de povos e comunidades tradicionais, bem como as mulheres que iniciam a fase do climatério de forma precoce. Acrescente-se ao artigo 3º e se zoom as seguintes alíneas I e J. I. A orientação em relação à falência ovariana prematura, J. A realização de atendimento médico-psicológico às mulheres que iniciaram o climatério precocemente, com especial atenção na questão da infertilidade. A presidência informa que, conforme foi relatado, a emenda foi recebida e incorporada pelo relator em seu parecer, razão pela qual ela não será submetida à votação. a presidência vai colocar em votação o parecer, já com a emenda incorporada. Está em votação o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Com a aprovação do parecer, fica prejudicada a emenda número 1. passa a segunda fase que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência informa que chegou o requerimento assinado pelo deputado Zé Laviola, solicitando que seja apreciado em primeiro lugar na ordem do dia o projeto de lei 2.218 de 2024. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. o requerimento está aprovado. A presidência informa que vai fazer a chamada em bloco por relator, tendo em vista a aprovação do requerimento, chama em primeiro lugar o projeto de lei 2.218 de 2024, turno único, declaro de cidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Bueno Brandão, concep, concedo do município de Bueno Brandão, de autoria do deputado Duarte Bechir, relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. PL 2.218 de 2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade a proposta. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Faço a chamada agora dos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 475-2023, turno único. Declaro atividade pública com a associação quilombola dos produtores e agricultores familiares do Tejuco, AQUIPAF, concedo o município de Januária, de autoria da deputada Leninha. Projeto de lei 2062-2024, turno único. Declaro atividade pública o conselho central de boa esperança da sociedade de São Vicente de Paulo, concedo o município de boa esperança de autoria do deputado professor Clayton. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 475-2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade no projeto com a emenda número 1. Projeto de lei 2041-2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Projeto de lei 2069-2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler. Tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, avoco a relatoria e passo a leitura. Projeto de lei 704-2023, declaro a utilidade pública e a associação do desenvolvimento integrado humano, concedo do município de São Geraldo, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Projeto de lei 2131-2024, declaro a utilidade pública e a associação comunitária Novas de paz, concedo do município de Porteirinha, de autoria do deputado Ale Portela. Apresento requerimento e diligência à autora. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O requerimento está em votação. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Faço agora a chamada do projeto de Minha Relatoria, projeto de lei 1602-2023, da denominação às escolas reunidas nos presídios José Maria Uquimim, Centro de Atendimento Médico Pericial e Inspetor Martinho Drummond, no município de Ribeirão das Neves, de autoria do deputado Andréa de Jesus. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Zela Viola, projeto de lei 1655-2023, turno único, da denominação Rodovia MG 105, que liga o município de Carlos Chagas ao município de Pavão, de autoria do deputado Gustavo Santana, projeto de lei 2175-2024, turno único, declaro de idade pública Associação União Esporte e Lazer, concedo do município São José da Anta, de autoria do deputado Tiago Cota, projeto de lei 2279-2024, turno único, declaro de idade pública Associação Estudantil Planurense, concedo do município de planura de autoria da deputada Maria Clara Marra. Com a palavra o relator. Senhor presidente, em relação aos PLs 1655-2023 e 2279-2024, apresento requerimentos de diligências e em relação ao PL 2175-2024, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O requerimento está em votação. O deputado que os aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 2207-2024, turno único, declaro de idade pública o Conselho de Desenvolvimento da Apicultura Norte Mineira, com sede do município de Bocaiúva, de autoria da deputada Leninha. Projeto de lei 2234-2024, turno único, declaro de idade pública a Associação Mineira das Folias de Santo Reis, com sede do município de Varginha, de autoria do deputado professor Cleiton. Projeto de lei 2316-2024, turno único, declaro de idade pública a Irmandade dos Quilombolas Afros descendentes do Quilombola Santa Cruz, a Quilo Afros, com sede do Quilombo Santa Cruz, no município de Ouro Verde, de Minas, de autoria da deputada Andréa de Jesus. Com a palavra o relator deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, ao PL 2207-207, deputado Leninho, eu concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. PL 2234-20136, do autoria do professor Cleiton e deputado Andréa, respectivamente, apresento requerimento de diligência aos autores. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento está em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão número 9077-2024, de autoria da deputada Andréa de Jesus, que requer, nos termos regimentais, que seja realizada a consulta pública referente ao projeto de lei número 1161-2019. O requerimento está em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento de comissão número 9129-2024, de autoria do deputado Lucas Lasmar. Requer que seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei 1109-2023, que institui a política estadual de saúde funcional, baseada na classificação internacional de funcionalidade, incapacidade, saúde, CIF, com o intuito de buscar subsídios para a deliberação desta comissão. O requerimento está em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. o requerimento está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, dia 12 de junho, às 10 horas da manhã, com a finalidade de apreciar o projeto do Ipseng. Não vai ter, não? O João falou que era... Não, então, não vou se convocar. Não, não, não. Não, não, não. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratoria da ata e encerra os trabalhos. Lógico que não, aí, pode. e aí, pode. E aí, pode.